. . . Não dá mais pra adiar, chegou o dia, decisão da UEFA Champions League, daqui a pouquinho a bola rola ao vivo pra você. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro aqui na cabine. Vamos juntos daqui a pouquinho com bola rolando, vai sobrar emoção. É o Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. Eu tô até arrepiado aqui, Villani, ansioso por esse início de jogaço. A final da UEFA Champions League é um momento fantástico do futebol, tá todo mundo ansioso. Eu não tenho a menor dúvida que será um espetáculo à altura da competição. Caioba, com todo investimento do PSG, essa aqui não deve ser a última final de UEFA Champions League que o time vai jogar, amigo. Muito dinheiro em caixa, elenco de ponta e camisa cada vez mais pesada na Europa. A história do PSG na Champions League tem tudo pra ficar cada vez melhor, Villani. Bayern de Munique escalado confirmado na tela. Neuer no gol. Hernandes tá pronto pra jogar com o Sully na defesa. Sané aparece com o Rinabre, os dois mais abertos. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Kimpembe no pior da defesa. E o time entra armado com apenas um atacante. E aí, Caio, com tantos técnicos na sua vida, qual aquele que você guarda com carinho? Eu tive muito técnico bom, Villani, mas não posso deixar de citar a Tele Santana. Foi ele que me lançou no São Paulo e era um craque dentro e fora de campo. Porta a marcação. Lá vem o Bayern de Munique para o ataque. Recupera a defesa esperta. O ataque tá morto. Messi recebe. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Eles preservam a posse. Tocam sem pressa. Pode vir bola cruzada. A batida. Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? Escanteio cobrado. Atenção. Hoje o matador Lewandowski tá em campo. Obviamente a gente vai ficar de olho nele, Caio. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no pé, Villani. É um cara que dá espetáculo. Cochilou. O cachimbo caiu. Moritzka. Lewandowski. vem ângulo para o cruzamento. Defende. Olha só. Impedimento marcado. Não vale mais nada. Neymar. Neymar. Marco Verratti. Carrinho duro. Carrinho duro. Ele errou o tempo. Pode até levar o vermelho. Tá expulso. O árbitro mostra cartão vermelho. E logo no começo do jogo nem sujar o uniforme. Cartão merecido. Foi bem o árbitro. Agora complicou o jogo do Bayern. Vai ser uma partida muito desgastante pra eles. Moritzka. Hernandes. Miller. Thomas Miller. Bola boa, boa, boa. Vai fiada. Dona Lula. Ligado na bola. Mbappé. Keiê. Ganha campo, PSG. Soltou a ponta por cima do travessão. Ele pegou bem, com força, mas acabou pegando embaixo da bola. Por isso subiu. Que bicho. O Bayern de Munique perde a bola. O passe é interceptado. O Paris Saint-Germain pode avançar pela ponta. A ala tá aberta. Erro da defesa. Tá dando espaço. A atenção. Reverteu o goleiro. A queima roubo. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Escanteio é curto. Nesse bateu. Pegou. Olha o rebote. Messi. Pra fazer e desempatar. Incrível. Segue o jogo empatado, Caio. Tinha tudo pra colocar o time na frente, Vilani. Mas ele pecou na hora da finalização. O PSG está com todo o controle da bola nos últimos 15 minutos. A questão é transformar esse domínio e as chances criadas em gol. Por enquanto, segue o empate no placar. A bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha. Embapê recebe. O PSG gira na frente da área, buscando espaço e trabalho. É falta. Vem perigo, dá pra mandar pro gol. Pega o goleiro. Seguro, seguro, na barca. Neymar. De Maria. Neymar com ela. Só fazer. Pra passar frente. Salva, Neuer. Afasta a bola. Foi uma defesa espetacular pra manter o jogo empatado, Vilani. Era lance pra mudar a cara da partida. Pouba, leitor do lance. Corta bem com o passe. Bateu, desce. Defendeu. Olha a sombra. Batida bloqueada. Situação perigosa pra defesa. A queimar roupa. Defendeu o goleiro, Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre pra fazer. Pra desempatar. Quero ver. Defesaça do Neuer. Bateu. Escanteio curto. De Maria com ela. Quer um beira pra fazer. Messi. Atenção. Atenção agora. Gol. Placaram a Berto na decisão do Mecotipos League, Caio. E é sempre uma vantagem enorme sair na frente, Dani. Eu acho que agora vem mais por aí. Esse gol saiu no pinzinho do primeiro tempo. Isso acabou mudando totalmente a cara do segundo tempo. Gol. Gol. Apita o árbitro final do primeiro tempo. O time joga em casa, mas teve um jogador expulso. E a galera não perdoa o árbitro, Caio. Qualquer expulsão, ainda mais no primeiro tempo, complica o jogo mesmo. Aí não dá outro. Bola rolando. Segundo tempo. Final. O Equipo Champions League pra você. Zané atravessa a marcação. Pode cruzar dali. Bola subiu ali. Ficou fácil. Ficou fácil. Ficou fácil. Leonel Messi. Desce sem marcação. Atenção, olha o gol. Não passa da defesa. Não passa. Bloqueio de novo. Neymar. Vai avançando com a bola. Ébapê. Cortou, vem pro meio. Acaba com o perigo. Rouba a bola. Liso. Já passou o Zané. Cruzamento. Mioro na área. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Bola alta. É pro Zané. Lançou no meio da área. De cabeça. O goleiro seguro pra fazer a defesa. Defesa tranquila. A desvantagem no placar é mínima. Mas é difícil pensar numa reação. O time tá criando pouco. Tá sofrendo demais pra chegar lá na frente. Dividida limpa. Mbappé. Neymar com ela. E o Mbappé avança. Desce. É agora. Gol. Pra colocar. Uma das mãos na taça. São dois dois de margem. No replay, dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance. O que é como pegar essa bola da liga? E esporte forma. Dois a zero no placar. Robert Lewandowski. O Bayern de Munique vai ganhando o campo. Pega o goleiro. Salvo o cabeceio. Mbappé. Mbappé recebe. Toca no Verratti. O passe é bom. Espalma o goleiro. Tira o perigo. Tenta proteger. Usa o corpo. Mandou pelo alto. Vem perigo. Bateu. Olha o gol. Bloqueio preciso. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Messi recebe. Ashraf Hakimi. A marcação não chega bem. Ele passa. Que chance. É Mbappé. Gol. Do Paris, Saint-Germain. Um time elétrico ligado no jogo. A vantagem só aumenta. Futebol pra frente. Ninguém se contenta com pouco. E agora tem times que tem essa característica. Que não se acomoda o gol. Vem mais por aí, Milani. Tá ficando feio. 3 a 0. Bola do Bayern. O Marco de Pú. A vantagem. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Thomas Miller. Rinabri. Goretzka. Goretzka com a bola. No travessão. Tá em jogo. Acerta o árbitro. Dá a vantagem. Volta à origem da jogada. E aplica o cardão. Caio. Era pra amarelo, Caio? Era sim, Milani. Cartão bem aplicado. E ele deixou seguir o lance. Perfeita arbitragem. Jogo parado para a substituição. Marco Verratti. Conduz na moral para o ataque. Cruzamento para a área do Verratti. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. O gol da mulher no replay. Veio um bom cruzamento para a área do capricho. E aí ele ficou de cara no gol. Não tinha como errar. Mais um bom cruzamento para o treinador. Mais um bom na conta. O treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Partida perto do fim. Placar só aumenta. Final de jogo. Tudo decidido. Atenção. Vem a alteração. Sabitzer. Carrinho arriscado. Peitudo. Mas sem pênalti. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. Lewandowski. Fenomenal. A ponte do goleiro incrível. Já parecia vendido no lance. Ele se recupera. Fátima anda para a área. Desvia e pega na trave. Defendeu. Uma bola está viva. Passa pertinho. Que perigo. Que bomba. Que bomba. Marcação alta. Pressionando no ataque. A vantagem não acontece. Então, árbitro apita a falta. 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 Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Vantagem. Continua no lanço. Baier. Opa, opa. Retira a vantagem. Falta marcada. E o árbitro mostra cartão vermelho. Para a sorte dele, o time está com uma boa folga. Vilani, deve dar para segurar a vitória. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Olha a chance do contra-ataque. Messi recebe. Nuno Mendes. Neymar com ela. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Sabitzer. É só ver a festa dos jogadores no gramado para ter ideia da importância dessa taça para o PSG. Vilani, um feito gigantesco que vai ficar na história desse time para sempre. É um grande elenco que conquista Paris Saint-Germain campeão. É um momento já de alívio, mas também de muita ansiedade. Jogadores se encaminham até o pódio para erguer a taça. O PSG é campeão da UEFA Champions League. A torcida queria demais esse troféu, Vilani. Apoiou o time, jogou junto. É um título simplesmente inesquecível na carreira desses jogadores. O PSG é campeão da UEFA Champions League. Uma festa espetacular. A rapaziada merece. A torcida vai à loucura com a rapaziada, levando a taça para eles. Que imagem, Caio. Que imagem. Eles lutaram juntos para conseguir esse título da UEFA Champions League, Vilani. É uma conquista histórica. E a torcida tem uma parcela enorme nesse título. Aquele momento eterno, aquela foto para sempre. Foto oficial dos campeões da UEFA Champions League. Então capricha no sorriso que essa foto vai aparecer nos noticiários. e nas redes sociais do mundo todo. Foto oficial dos campeões da UEFA Champions League. 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 E aí